Vai começar, minha gente! Já estão nos preparativos para a minha viagem a Portugal. Vamos nessa comigo? Mas por que eu? Um comediante carioca, mais jovem que o próprio Oliva. Pois bem, por causa de um abraço. Ele não é recheado não, né? Ah, é o Júlio. Este era particularmente grande, né? Em cima eu tenho certeza que ele não teve não. 5 e 20. Eu vou bater 6 vezes e ele não achar que é 6 horas, eu vou enlouquecer essa cidade. Fábio Porchat abre o livro de José Saramago e vai fazer a mesma Viagem a Portugal. Estreia dia 22 de Outubro na RTP1.